Música O que é aquilo? Aquilo? Ah, é só um rolo de papel chininho. Com canas! Ei! Caledinho! 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 O que seu pai acha disso? Sem comentários! Sem comentários! Olha lá! Pra onde ele foi? Caledinho! 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 Seus atos espalharam o pânico e consequentemente você foi responsabilizado e humilhado perante sua cidade, seu pai e todos que você conhece e ama! É... tinha uma pergunta aí? Ah, não. Eu só queria frisar isso. Eita! Agora chega! Você ainda acha que vai ser perdoado? Shhh! Shhh! Sim! Eu... Sim! Eu acredito na redenção! E eu vou renascer as cinzas como fênix e logo todo mundo vai esquecer! Por que isso não vai virar um fio? Ah! Escuta, o que eu falei sobre reclamar no cinema? Não, 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 não.